Ih, cavalheiros, uma boa noite A menos que você esteja assistindo isso aqui de tarde Ou de manhã, nesse caso, você volte de noite E uma boa noite pra você O negócio é o seguinte Eu queria muito fazer o detonado do mendigo A parte 6 ou 5, né? Tá faltando fazer o final do jogo Mas aí, tipo Tava mal gravado, mal editado E vocês sabem que as coisas são tudo bem feitas Aquele lixo mal feito, cara Os pessoal gostam, mas Me senti tão raro de você ter gostado daquele Mas achei tão mal feito Aí eu arranjei uma coisa mais mal feita ainda pra fazer Porque aqueles vídeos, tipo Mesmo que seja pouca edição Ainda é alguma E algum trabalho é trabalho demais Eu não quero ter todo esse trabalho De ensinar como é que libera o tigre E eu planejava fazer uns vídeos editados Bem feitinho Eu tinha gravado aqueles 150GB De vídeo do Outread Beast E tava todo no jeito de editar Mas 150GB era muita coisa Aí eu nunca ia editar Eu acabei deletando Era 150GB mal gravado Quadradinho pequeno e coisa e tal Aí eu tô conseguindo gravar Numa qualidade melhor Porque agora a gente tá mais experiente Em gravar esse tipo de coisa Vocês tão vendo aí Tá Negócio em HD Então eu vou fazer o que eu tô chamando de Vai ser um pleitonado Vai ser tipo eu jogando o jogo Eu vou tentar ensinar Vai ser o mais detalhado possível E jogando sem edição Sem parar E vai ser isso mesmo Se no final daqui A gente tiver conseguido liberar o tigre Aí é o que eu vou tentar Então a gente vai tentar Do começo Em normal Daquele jeito lá Mas tipo Outread Beast Vocês sabem como é Tipo O fácil é difícil O normal é muito difícil E o hard é extremamente difícil A gente vai em difícil difícil aqui Porque Vamos lá Não se sinta mal por jogar no normal Tipo isso que eu tô fazendo agora Se você quiser seguir Vídeo por vídeo também Vai servir Onde você pega os dados E quem Do jeito Os inimigos que você mata Serve pra qualquer dificuldade Não tem besteira Agora que eu sei jogar A dica do normal serve pro hard Antigamente eu jogava De dois jeitos diferentes Agora o normal Dá pra fazer de qualquer jeito E vamos deixar de enrolar São cavalheiros Vamos lá No normal Começando pela milésima vez Amém Esse jogo santo Que nunca fica O cara não enjoga o bom O cara não enjoga o bom O cara não enjoa Cara O secretário do Estado Romero E forneceu uma declaração Que o milagre Que foi à cidade Para precaução de segurança O premier Também denunciou Que o estrangeiro O que se torne o ambiente É tático Enquanto o clã Como a sucesso Desta sala Então A gente vai Graças a reportagem Olha Esse cara Dessa Por que ele está Vindo por este lugar Então Ele Você disse isso! Estel... O que o que estamos fazendo aqui? E o que o que está dentro daquela caixa? Eles nos voam voando por toxinas, freitas e fumes. E por quê? Uma delirinha de pizza. O que o que foi isso? Oh... Onde estou eu? Ah... Eu só deixei de falar, cavalheiros, porque a demonstração tenta não falar por cima. E se vocês quiserem, deixe eu explicar mesmo assim. Eu vou explicar o que eu entendi do negócio. Eu planejava legendar, mas o cara deixa as coisas para amanhã. E a minha filosofia de por que se preocupar com amanhã, se ele acaba depois de amanhã. É assim que a gente ficou um ano todinho sem postar a continuação desse detonado miserável. Mas bora lá, para tentar explicar o que aconteceu. Os caras estavam sobrevoando essa cidade com esse gás tóxico. Essa cidade está envolvida nesse gás tóxico radioativo. E transforma os caras em bicho, em mutante. E não sabiam por que. Aí eles tinham que entregar esse pacote nessa cidade, nessa caixa com esse cara dentro. E que a gente não sabe quem é, o que ele quer, para onde ele vai. A gente tem controle sobre ele agora. E o helicóptero foi atacado para aquele bicho que voa lá, né? Que é vilão. Como a gente tenta não dar spoiler, ele vai estragar o jogo de 10 anos, de 20 anos já, né? Aí beleza, foi atacado, o helicóptero caiu. E o miserável sobreviveu sem nenhum arranhão. O tutorial que a gente tem ali é de segurar a R1 para ver o mapa. E tem uma paradinha brilhando ali. Interessante lá, mas vamos tentar ir em outro lugar. Não, vamos não que não dá. Não tem como cortar os vídeos, porque a preguiça até de cortar os vídeos está grande. Vai ser assim, eu vou upar a desgraça que vai ser essa daí. Mas no final disso aqui, você vai ter liberado o tigre e não tem nem história. Se você não conseguir, a culpa não é minha. A gente vai atrás de tudo, não se preocupem. Tip genoma? Olha só que coisa linda Olha só que coisa linda O negócio é simples, aqui é um tutorial Você não tem como morrer Aí temos o Berserker Regime Triângulo Que é a Sarrada Sônica O quadrado é o ataque com as garras E X é pra pular e atacar ao mesmo tempo Que o pulo do lobo é um ataque também Aí você começa aqui com tudo, você não tem como morrer Não tem tempo, não tem nada, esse cara pode te chibatear Você só vai aprender a se mover e a bater no bicho E a quadrada e a rocha O conselho que eu dou é você vir pra matar esse bicho aqui Que tá com esse tóxico nessa fumaça É o que eu chamo de bicho intoxicado É um bicho intoxicado Aí o cara O cara mata ele e a cutscene vai acabar Mas aprenda pra apertar a quadrada aqui Não se acostume com outra coisa não Que eu vou tirar agora Aí o O cara perde Os poderes Você ganhou o poder de se transformar em lobo Mas lá vem o cutscene de novo O cara está se transformando em lobo O cara está levando a sua mente Você vai morrer se nós fazemos algo O que está acontecendo com mim? Quem é você? Você não lembra? Não se preocupe, é só um tranquilizador A transformação Põe um pouco de estresse no seu cérebro Córtex Isso é a parte humana do seu cérebro Nós não queremos que a mente se transforme Transform? O que você está falando? Eu não acredito que você teria os chips com você Como você deveria Mas eu confio Que no seu estado atual Você ainda sabe o que eu estou falando Espera Caramba Pois é O cara Vocês estão entendendo? Eu não sei explicar porra nenhuma Mas o que aconteceu foi o seguinte O cara estava transformado E perdeu o controle sobre Sobre o corpo pra besta O lobisomem estava tomando o controle de tudo O certo é quando se transformar Se transformar só em lobo E ter o controle da mente Aí o cara Ele é um super soldado Que se transforma em lobo E tem o controle total Sobre a transformação Mas como ele perdeu a memória Pelo visto Aí se transformou em lobo E o lobo estava tentando Dominar o negócio E o bicho ficou aí Estressado no chão A moça apareceu ali Aquela mulher que a gente não sabe quem é ainda Eu vou fingir que eu estou jogando pela primeira vez Aí ela coloca esse Dá ele o poder de tranquilizante O poder não Ela coloca um tranquilizante no chip E agora ele tem controle sobre Sobre como se transformar Na besta Pra não perder o controle Coisa e tal Aí a gente aprendeu a parada lá Agora Era pra ter apertado de start Porque aí vem um pequeno tutorial Agora você pode se transformar em humano Com a ajuda de tranquilizantes Aí o chip agora administra Tranquilizante Entre transformações Aí vão ensinar você A sentar chibata nos gordinhos Aí você enfia porada no miserável É O ataque de O botão de atacar É enquadrado O triângulo É o de terminar O serviço De sugar o bicho No caso Você suga a radiação Radiação é o que você usa Pra poder ficar transformado Aquela barrinha verde Que apareceu Olha o botão de transformar Olha lá Você continuar transformado Depois da radiação acabar No lugar de perder a radiação Você vai perder vida Ou seja Você tem que ter Essa barrinha verde ali É sempre interessante Deixar ela no topado Porque perder vida Não é uma coisa muito legal E tem um restinho Além de nada O tutorial ensinou você A enfiar porrada nos miseráveis E sugar A gente faz isso Você deixa o inimigo fraco Primeiro Nossa porradinha Tem que acertar Pronto, beleza Aí você suga Você fica apertando o triângulo Deixa eu tirar o controle Aqui de perto Pra não capturar o treco Treco no microfone Mas olha lá Pronto, barra cheia Triângulo pra sugar Às vezes você suga o vídeo Do isso também Mas é muito raro Vira que eu falo HP, o sangue Aquela barra vermelha E pronto Aí aprender a se transformar Você segura a bola E escolhe a besta Como assim tem Múltiplas bestas Pois é, rapaz O cara vira muita coisa Finge que é o Ben 10 Para adultos Os caras falam um bocado Vai dar o Ben 10 Para adultos, velho Mas olha lá O Ben 10 violento É o Ben 10 Que o cara vira lobisomem Mal o Ben 10 Vira lobisomem Vai virar gameplay De B10 não Nesse caralelo Mas olha lá A gente vai para a área 1 O jogo é dividido em áreas Tem área do começo Que a gente estava Start em área E agora a gente vai para a área 1 Vamos fingir que é fase 1 Para a gente alinear E é o cemitério E como vocês lembram O 3D Beast antigo Também era cemitério Para cortar um cara Quebra como se Tivesse pagado as contas Essa piada aí Que acho que é outra Olha que é Brasparada Olha que lindo Você corta forte E a miserável Vem dele no açougue O joguinho nada violento Olha o sangue voando Da mão do cara Isso é muito bem feito Cara Olha Olha O sangue descendo Das unhas do bicho Tá vendo Agora a gente está gravando Uma qualidade que presta Dá para ver o sangue descendo Pena que eu perdi A vontade De editar os vídeos O YouTube anda dando uns cuspir De minha cara Que Que sei lá Qualquer esforço Que eu boto para as coisas É esforço demais Mas isso aqui Eu tenho que fazer Para vocês Não importa o que aconteça Se eles devem Estar o canal ou não Porque né Eu devo isso aqui a vocês Terminar Finalmente isso aqui É como é que a gente termina A gente termina começando o outro Eu espero que Dessa vez termine Porque eu vou gravar de uma vez Eu não vou parar para gravar Nem fazer lanchinho Mas olha lá Enquanto eu falava Apareceu uma cutscene Do monstro Aí tipo O famoso bicho intoxicado Que a gente viu De vez em quando As áreas do jogo Vão estar travadas Por isso aqui Por essa névoa densa Que não vai deixar você passar A única forma de passar É matando Não precisa matar Todos os inimigos Você mata só esses miseráveis aqui Os famosos bichos intoxicados Ou então Toma a surra deles O que eu estou fazendo Mentira Eu não posso assim A gente aprende a usar Sarrada Sônica Olha lá Usa a barra de raiva Vamos dar um nome Para aquela terceira barra São três Como podem ver Tem uma subindo agora Ela sobe quando você Faz dano aos inimigos Olha lá Quando você toma dano E sobe por si só Ela sobe de uma forma Ou de outra Aí Quando ela está cheia Você pode usar o especial No botão triângulo Que é o Berserk Rage A Sarada Sônica Olha lá Muito bom A cabeça do cara voou E ele E ele Esse aí Só volta Se a gente Ir Mas vamos lá Aprender a salvar o jogo Essa paradinha verde É para salvar o jogo Dependendo da dificuldade Que você escolheu Ela dá uma parada nova Para você Não é uma parada nova Não Ela recupera uma coisa A gente está no normal Ela recupera a vida Mas não a radiação No fácil Ela recupera as duas E no hard Ela recupera a sua radiação Se você salvar no hard Sem vida Você meio que está Num buraco Meio difícil de sair Se você salvar sem vida Então é sempre interessante Salvar quando A situação não estiver tão ruim Para você poder fazer E é bom sempre salvar Quando ver isso aqui Porque salvar é de graça Como eu falei Então cobrando ali Você vai lá e salva Tipo a gente Quando mata um inimigo intoxicado Você aprende a A fazer uma manipulação de genes A gente matou o primeiro Agora você ganha uns pontinhos Aí Esses pontinhos laranjas Que saem do bicho intoxicado Você usa para colocar nas bestas E é isso que está ensinando ali Eu gosto de evitar Porque Você não pega nada no começo A não ser que já dê Danada é oito O primeiro que a gente vai comprar Oito Então a gente junta Bem aqui nessa parte do cemitério Está ficando bem explicado o negócio Mas é para ser assim Bem explicadinho E gostosinho E cheirosinho Vamos lá Aqui nessa parte Você aprende que Só apertar quadrado Não é o suficiente Você tem que apertar x também Para pular e matar o bicho Eu falei que O pulo também é um ataque do lobo Você for matar o bicho não Isso para ele chegar na sua frente Para dar o ataque de agarrar Vai ser meio complicado Pular é melhor Olha lá Você está vendo Pular é efetivo Quanto miseráveis que avouam Pode anotar o que eu disse É um tutorial muito bom E você não vê em lugar nenhum Só tenho jogado no Field Beast Depois de 20 anos Mas fazer o que? É um jogão E quando daqui a 20 anos Eu vou estar jogando ainda Eu garanto Vamos lá Vamos aprender Que às vezes Vão encercar com Com muitos miseráveis Olha só O tamanho dessa fila Para Para dar dinheiro Pelo visto Os caras estão atrás De receber uma grana Aqui de facinho É muita gente Como eu falei Não precisa matar todo mundo Fique à vontade Para matar O divertido do jogo É você sair Fazendo desgraça No miserável Quantos contos a gente tem? A gente tem 5 Então não vai dar ainda Para fazer o que está requerendo Depois eu ensino direitinho O que os combos fazem Mas uma dica que eu dou para o lobo É você nem mexer no X Tipo aqueles Aquele botão de administrar genoma Se você for colocar ponto no X Não é interessante não É só um gancho Durante esse play 2 aqui Eu nem vou colocar Falar a verdade Os inimigos intoxicados Eles são sempre O mais forte do bando Esses caras Vocês estão vendo Estão batendo até nos carinhas E você Atrás da busca Por me matar Tome Sarada Sônica Como eles podem defender A Sarada Sônica não tem defesa Você bate nos miserável Para juntar É só mirar no bicho intoxicado E mandar brasa Marar um pouquinho Para matar Não defendem sempre Mas Tem que juntar Isso aí não tem defesa E repete Repete até matar Já morreu um E Morreu dois Mas eu estou sumindo Eu morri dois de uma vez Eu não vi Os carinhas tudo morreram Eles aparecem para caçar brinco Enquanto você mata um cara Toma uma porrada aqui Não é pro alias E cai doido e morre Ninguém Ah lá pronto Pega um ponto Os geram Mas apareceu O cutscene Para provocação No lobo Mas esteja A gente está aí do lado E não está vendo ela Interessante E está chovendo também Acho que faltou a verba da chuva Ela colocaram na cutscene Realmente está chovendo E eu nunca vi Está chovendo Nunca prestei atenção Cavalheiros A gente está jogando em HD Agora está vendo coisa nova Eu não acredito que chovia Nessa porta Mas vamos seguir A miserável Ela entrou para a área 2 As catacumbas Vou tentar fazer os vídeos Um pouquinho maior Porque Primeiramente não é editado Eu não vou cortar isso aqui Aí vai ficar entre 25 minutos Cada um Para não ser muito vídeo Vamos mais de novo Vou tentar fazer rápido Eu vou deixar algumas coisas Para trás Que a gente volta Para pegar em Em outro vídeo Você já escutou isso antes O vídeo Só não terminei o vídeo Que a gente volta Para pegar Mas dessa vez Eu faço Eu garanto Eu faço hoje Pode ninguém assistir Mas eu vou Não se preocupe Cavalheiros Se você quiser zerar o jogo rápido Eu fazer speedrun Isso aqui Acredite ou não Já fui o melhor No meu tempo Eu já fui o melhor Se você quiser fazer rápido Você mata só os caras intoxicados Sabe Você não perca tempo Com os gurizinhos não É perder tempo Perder tempo É perder tempo Eu não acabei de falar isso Ele está aí Matou o bicho Assim que ele morrer Você já vai para a parada Nevoada E a rocha Abriu A speedrun de Alfred Beast É mais ou menos assim Você deixa tudo para trás E corre Não mata inimigo Não mata nada Tem dados aí Que a gente pega em outro vídeo Não quero pegar nesse Eu vou deixar tudo Porque senão a gente esquece A gente foi um medo agora Ela ficou preta Essa porra Dessa energia Foi cair de novo Mas ela Uma pasta Uma pasta Não Uma maleta com uma pasta E um ladrão Alguma coisa pegou O que tinha ali dentro Que era para a gente O ladrãozinho Vamos ver o que é Que eu nunca vi Primeira vez jogando cavaleiros Sala dos moceiros Ir atrás dos bichos Que estão brilhando Os inimigos intoxicados E abrindo a chibata Com salvo os inimigos intoxicados São mais fortes E não tem a pena de gastar A sarda sônica neles não Porque esses mocegos Levantam de combo Bicho que são Olha lá Esse aqui não levanta mais nunca Amoritei esporre E lá vamos nós Eu espero não pegar nenhum dado Alguns inimigos dão dado Quando você mata eles Eu espero não pegar nenhum Para fazer um vídeo só Pegando dados A memória não é muito boa não Se o inimigo trocar dado E eu não pegar É por causa disso Eu vou deixar para pegar um vídeo só Aprender quem dá o que E ensinar quem dá o que E deixar um vídeo só bem gravado O meu bem gravado Vai ser isso aqui Sem lição sem foto Só para ser um vídeo só Pegando e indo atrás de tudo Espero que vai ter que juntar Um monte de vídeo Numa coisa só Mas é isso mesmo Navegando Uma coisa que eu não mostro É o mapa né Mas tipo O jogo é meio linear Nesse quesito de navegação Pelo menos no comecinho O modo história do jogo É meio que uma linha reta Eu não vou mentir não Você vai de 1 a 15 né Vamos fingir que o último chef É a área 15 Opa dados Merda Peguei Peguei o dado do rato sujo Anotem aí Carvalho Peguei pro acidente É bom que a gente vê Não vendo aqui É perda de tempo Você olhar no menu Toda vez que matar um Era o que eu tava querendo fazer Mas o rato sujo Já dropou um E eu perdi o raciocínio No que eu tava falando Muita besteira Aqui você salva Como eu falei Salvar em todo buraco É interessante Ah tipo Eu tava falando Que o jogo é meio linear né Vem chefe agora Já já a gente vê Não que o jogo é meio linear De 1 a 15 Mas o jogo tem muito segredo Você zera Indo reto nesse jogo aqui É meio que uma desfeita Tem muita coisa Tipo aqui em cima Mesmo tem coisa Tá vendo Tá vendo que não dá pra ver Sem transformação Que a gente não sabe O que é ainda Que a gente jogou Jogando pela primeira vez Mas aí tem um bicho É o famoso ladrãozinho Vocês sabem que esse aí é Esse aí Os pênis do porra Cara aparece Lembra que ele demora E sai tudo É o rato sujo Eu decorei Eu nunca decorei O nome desse bicho Porque eu boto o nome deles E não vou decorar Mas esse é o famoso Rato sujo Bora lá Vou ensinar vocês Estratégias Fica 500 efetivas De matar o bicho É mais ou menos assim Ele vai deitar pra água Eu já podia ter aproveitado Pra bater Mas é o seguinte Ele vai pra água Você fica aqui na redondeza Quando vê o brilho Pula Desvia E bate Ele só sai da água Pra te pegar Se você estiver pertinho Aí Fica aqui um pouco Dá uma redução disso Se ele bater na paredezinha Eu acho que Aí você aproveita Pra Arrochar Ele ficou um pouquinho Mais de tempo Se na outra A barra de raiva Tá cheia Você usou A sarrada Pra virar ele O safado Não virou Dessa vez O ruim de estar gravando É que Quando isso acontecer Ele tem que estar Um pouquinho Mais pra fora Pra ele poder virar Se você estiver Precisando de radiação Você vem pra cá Profundão Profundão O rato não vem Ele fica com os pines Esse rato sujo Ele cospe Se resta de almoço dele Aí você Você fica aqui Pra trás mesmo Matando o bicho Pega a radiação E isso aqui Segue no normal E no rato No fácil O cara só aproveita Pra matar o bicho Que ele não Não deve dar muito trabalho Não Mas no rato E no normal Ele tem uma boa chance De ele te matar Se você vacilar ainda O problema desse jogo É Quer dizer Não é um problema É desafiante O jogo Você Os olhos esbugarados Os rato sujos O vermelho é vida A primeira vez Que a gente pega E sai Aí dizia Sarrada Virou Pronto Aí você rocha Agora sim Será que eu não queria Contribuir pro meu vídeo Vire seu miserável Aí repete Esse comecinho Vocês estão vendo O problema desse jogo É os caras ter Não é problema É uma coisa com esse jogo Eu tenho que falar Dizer um problema Esse jogo não tem problema O problema desse jogo É não ter o 2 O One to the Beast 2 Aí uma das coisas desse jogo É o chefe Ter 7 mil barras de HP Cada um Essa é a segunda barra do Beast Vocês estão vendo E cada barra de HP Que vai mudando Os chefes vão mudando A estratégia deles também Pra você não ficar na mesma coisa O rato sujo Eu deixo ele ficando Com um pouquinho Chegando antes da terceira barra Você vira aqui Olha a dica que eu dou Você deixa Tipo Voltando só um pouquinho Não vira ele Mesmo se puder Você não vira ele ainda Ele fica tirando E deixa bem pouco Pra você virar Quando ele estiver perto De acabar Pra ir pra terceira barra Que ele tem 3 E você bater mais Agora acho que Seria bom Acho que desce Ele não quer sair Ele tá com É um rato sujo Que gosta de água Não tem sentido Sai rato sujo O ponto virou Aí quando estiver faltando Você vira E agora você vai poder Tirar até um pouco mais Da terceira barra dele Quando ele estiver no vermelho Porque ele vai sair daí Quanto estratégia Quando ele tá na terceira barra Olha só Ele não vai conseguir nem sair Pra vir no terceiro Mas o rato sujo Eu vou ter que deixar ele voltar Ele querendo ou não Aí ele volta Aí pega Ele vai sair completamente Agora não importa Nem onde você esteja Ele tá com raiva Corre que o bicho Tá com raiva Não, mas olha lá Ele tá com furioso Quando ele tá no vermelho A estratégia dele é isso Não adianta caçar briga Com o miserável Corre Tocamos o papel Agora eu tô na água Espero ele se acalmar Aí Acalmou Quando ele tiver saído Sarrada sônica E a rocha pra bater Hora do dano De você bater nela É essa Aí ele vai recuperar de novo Devia aproveitar Pra ter matado o bicho Fui tentar ensinar Vai acabar demorando mais Tentar ensinar Bem detalhadozinho Cavalheiros Me desculpem Mas aqui vai ter Mais detalhe do que Do que piada besta Corre Rato sujo Mata da sarrada Que é bonita É É Jumitou em mim Esses Olha lá O que o bicho ficou Depois dessa briga Os cortes Se o jogo pudesse Ser um pouquinho Mais bem feito Tipo Se ele tivesse saído Depois Que até pro play 2 Era muito bem feito Se fosse um jogo De play 3 Eu imagino que Você batendo no bicho Essas cicatrizes Iam aparecer Durante o jogo mesmo Seria bem massa Contaminou a água Toda Que é Rato sujo Olha lá Ele tá piscando verde A gente se destransforma E triângulo aqui Por algum motivo Cavalheiros Tá brilhando Aperta triângulo Isso aí foi ele engolindo o ship Acredita ou não Era um ship O instinto dele De querer engolir A memória dele volta um pouco Isso é lembrança dele Enquanto ele se transforma Nessa besta nova Ele tá lembrando De porque ele tá nessa cidade Pelo visto Você vai ter que ir só nessa cidade Porque o único que consegue Sobreviver O tóxico dessa cidade É ele E a missão dele é essa E encontrar o paradeiro Do doutor Eric Jobs Jobs Como falou aí Não é Jobs Eu falo Jobs Enquanto ele se transforma Ele vai lembrando Um pouco do Ele é um produto Do governo secreto Teve que ir secretamente Já que ele é um produto secreto Existiam vários ships Que estavam sob possessão dele Só que durante a queda De helicóptero E caiu pela cidade Se espalharam Aí a gente recuperou mais um A gente recuperou o Tritão Eu não tenho um nome Pro Tritão Eu chamo ele de Tritão Eu chamo ele de Tritão Schwarzenegger Mas ali estão os controles Ele meio que conhece o Schwarzenegger Quando se transforma no Tritão Às vezes Aí eu chamo de Tritão Schwarzenegger Mas para manipular Gene agora É uma boa hora Junta pontos até aqui É o que eu sempre faço Eu junto até aqui E o que dá para colocar Eu coloco no Tritão Por que? Porque o Tritão Não é muito fácil de controlar Ah lá Deu 4 né Que por cada quadrado desses Deixa eu falar o poder do bicho É uma bomba Uma bomba de hidrogênio Vamos dizer aqui Hidrogênio é aquela bomba lá Animal É uma bomba de oxigênio Você solta debaixo d'água A única defesa O único ataque do bicho É essa bolinha de nada né Esse ataquezinho A movimentação dele Não é muito boa O cara demora um pouquinho Para aprender Você segura o X Ele vai reto né Ou melhor Você segura o X Ele fica empurrado Ele X ele sobe Aí você usa o analógico Para mexer O quadrado para atacar E é só essa bolinha E o interessante para Já que você não consegue jogar Se movimentar direito E não consegue evitar Muito dano Debaixo d'água O interessante é botar Os genes que puder No bicho né No pitão Para ficar pelo menos Mais fácil essas partes O lobo você se garante De correr do bicho Atacar bem direitinho Agora certo Mesmo estando no começo Beleza A gente vem para cá Aí A pasta A pasta com a informação Sobre o Tritão O rato sujo Chegou aí E roubou o chip né Ele era um ratinho normal Mas a radiação do chip Transformou o bicho Num rato sujo Tritão Ele era a fusão do Tritão Com um ratinho Daqueles pequenos É por isso que ele era tão forte Os chefes desse jogo Eles são Eles são uma mistura Das bestias Que você poderia se transformar E de algum inimigo Aleatório Nesse caso Foi o rato O rato ainda no sopa E achou aquela pasta Comeu E virou um chefe Olha lá Um miserável desse aí mesmo Olha o bicho Ronaldinho O cara tem O cara não Não pode bater direito Com o Com o Luke Ele não é muito bom de briga Não né Mas É o suficiente Para você dar uma rasteira Do miserável E correr Vamos lá Vamos lá Escavalheiros Aqui é a primeira área De novo Você sai por aqui Para ir Em questão de De navegação Para navegar vocês Não sei Como ensinar Só ir reto Mas como está tudo gravado Vai ser meio difícil De se perder Então você ir na fé Que você acha Segredo A gente volta Para pegar depois Aí eu garanto Que dessa vez A gente volta Essa lá Aqui é a área Do começo Para ir para a área 2 Bem para ali A área 3 no caso A gente veio dar 2 Para as catapumbas Aí eu vou salvar Bem aqui de novo E terminar o vídeo A diferença Aquele vídeo editado Ele ficou uns 10 minutos Esse aqui sem edição nenhuma Ficou quase meia hora Mas é bom É bom pelo menos Para mim E gravar Só um botãozinho Começa a gravar Fala besteira Ensina bem direitinho O jogo está errado Ele não conta as pausas Nem os loading Você vê o tamanho Do meu loading Mas aí cavaleiros O primeiro vídeo Termina aqui Igual o outro E esse foi um Jogando com o mendigo Vai ser o nome Da série miserável Que a gente joga Sem edição E obrigado Para assistir até aqui Se assistiu Se não assistiu Você não vai estar Escutando isso Eu sou muito horrível Para fazer vídeo Me desculpe Cavaleiros Eu tenho que terminar Pedindo desculpa E até daqui a pouco Daqui a pouco Que eu digo Que eu vou gravar De um shimata só O próximo já começa daqui Eee E aí